Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você não me conhece ainda, meu nome é Vanessa Figueiredo. Eu tenho esse canal fazem 6 ou 7 anos. Pra quem não sabe, eu trabalho em navio de cruzeiro há mais de 10 anos e eu falo tudo, sem filtro, aquilo que acontece dentro do navio e como é a nossa vida lá dentro. Tem o vídeo de rotina, tem o vídeo mostrando sobre vários cursos que você tem que fazer para virar um tripulante ou até mesmo pras pessoas que têm curiosidade aí de saber como é essa indústria de navio cruzeiro. E hoje eu vou falar sobre um assunto que é sobre nacionalidades a bordo. Vocês sabem que tem mais de... Quantos aí, produção? Põe aqui em cima. Esse tanto de nacionalidade que trabalha a bordo de um navio cruzeiro em um só cruzeiro. Vocês sabem que o navio cruzeiro é como se fosse uma cidadezinha pequena, né? Flutuante. Então a gente tem a nossa bandeira que a gente segue, nós temos regras dentro do navio, nós temos patentes dentro do navio e a gente segue uma hierarquia dentro do navio independente de hierarquia, existem várias nacionalidades que estão nessa posição hierárquica. Desde lá de cima até os cruz lá de baixo, que não mandam em ninguém no caso. Eu vou falar um pouquinho de cada nacionalidade para vocês e o quão é forte essa minha ligação com pessoas de outros países. E é isso, gente. Fica ligado, roda a vinheta e vamos lá. Começando a falar para vocês que, então, com tudo isso de nacionalidade a bordo, muitos têm cargo de chefe, muitos têm cargos mais baixos e a gente fica ali naquele meio tentando fazer com que você e a sua cultura se adapte nessas culturas diferentes, tá? Para quem não sabe, meu marido é filipino, então eu já começo aí com uma guerra dentro de casa que não foi fácil desde o início, nós estamos nove anos juntos. E não foi fácil desde o início a gente conseguir essa adaptação mesmo sendo casal casado, tá? Querendo ou não, foi toda uma adaptação até a gente conseguir ficar junto e não ter nenhum... É, como é que eu posso dizer? E não ter nenhum conflito entre a minha cultura e a cultura dele que na realidade ainda não passaram os conflitos. A gente entendeu um ao outro, né? A gente começou a compreender e aprender como cada um age, como que é a cultura de cada um, só que a gente ainda não conseguiu resolver todos os conflitos porque sempre aparece uma coisa nova e a gente não sabe como a pessoa vai reagir e agir nessa questão. Então, no navio não deixa de ser diferente, né? No navio a gente tem várias nacionalidades e a gente nunca sabe como aquela pessoa da nacionalidade diferente vai reagir quando você falar algo. Isso é um problema muito grande a bordo não é algo tão fácil de lidar não só pra mim, mas pra todo mundo que entra a bordo, tá? Eu vejo muita panelinha de nacionalidades querendo se afastar de outras querendo fechar o círculo praquilo mas infelizmente a bordo a gente depende muito uns aos outros, né? A gente depende daquele chefe filipino daquele cookie indiano e daquele... não sei, outro director italiano então é quase assim uma troca que a gente precisa ter mas também a gente tem que ter esse jeito mais flexível de como a gente vai chegar pra falar com outra nacionalidade os gestos que nós vamos usar a expressão que a gente vai ter que falar tudo isso pra que a gente conquiste essa nacionalidade eu vou falar um pouco pra vocês de como é minha experiência com eles e o que que eu fiz pra poder tentar me enganjar ou o que que eu aprendi com outras nacionalidades que me tornou a valência que eu sou hoje os costumes a bordo realmente eles são bem diferentes bem distintos, né? Umas nacionalidades tem o jeito de comer o jeito de falar até o mesmo... o jeito de se expressar e eu tive que lidar com isso no início de tentar entender um pouco sobre como cada um age e como que eu devo corresponder a isso, né? não é porque o brasileiro chega falando e aí piru, e aí festeira, e aí... enfim, como a gente gosta de se chamar que os indianos vão receber isso do mesmo jeito então a gente tem que cuidar muito da maneira como a gente fala a gente não pode julgar da maneira que as pessoas comem, né? porque eu vi muita gente... eu tive... por exemplo, eu tive uma pessoa que comentou comigo porque eu... com o tempo, né? com... convivendo com o filipino eu comecei a comer com as mãos também então a gente saía da noite, assim treinava de comer a gente treinava de trabalhar então a gente sempre tomava alguma coisa um aperitivo antes de jantar e na janta, automaticamente eu comecei a comer com a mão e eu comecei a aprender essa maneira também de comer gente, a mão é uma questão tipo, em vários países, sabe? na Ásia ou na Índia mesmo os árabes comem com a mão então não é algo tão diferente assim e eu tive um feedback de colega de trabalho falando, nossa você pegar uma parte de uma cultura e melhorar na vida é ok mas você pegar a cultura a pior parte dessa cultura e você, tipo... se... se... como se dissesse que comer com a mão é desmerecimento é algo feio é algo que acha que é, tipo assim é de regredir na vida, né? então foi o que a pessoa usou mas eu não penso assim eu tenho uma foto lá no meu Instagram que é essa daqui que eu mostro eu comendo com a mão e o orgulho que eu tenho de hoje não ser a Vanessa que eu era a Vanessa que eu cresci os modos que eu criei, né? a medida da minha... enfim, da minha infância as coisas que minha mãe me ensinou que a gente cresceu na nossa cultura sabendo o que é o que não é certo é que é o correto, né? a vida de navio traz isso pra gente abre horizontes vê que não é somente a sua verdade que é verdade e que você tem como se adaptar e se... é... relocar em qualquer lugar sabe? se... se adaptar a qualquer cultura e isso já veio desde a infância quando eu era bem pequenininha eu tinha esse amor por outras culturas eu sempre gostei eu... tem um vídeo aqui em cima que eu vou deixar pra vocês que foi quando eu quase praticamente eu me converti ao islã, né? e eu amava a cultura deles eu amava é... enfim a comida deles eu era muito pequena pra saber o que que era isso né? o que que é é... você comer comidas diferentes de outros países a língua eu aprendi um pouco a falar árabe aprendi a rezar em árabe hoje tipo, às vezes a minha mãe me fala ai filha, mostra como é que é a surata, né? que chamam do alcorão em árabe então eu aprendi tudo isso desde quando eu era pequena porque eu já tinha um amor não só pela cultura árabe mas por culturas diferentes, né? eu acho que isso é muito forte em mim e no navio não foi tão difícil eu me adaptar a essas culturas, né? é difícil sim em relação à personalidade você saber que vamos supor um chefe indiano ele fala uma coisa pra você e você acha que ele tá brincando mas não tá, entendeu? a maneira com que eles falam talvez você não entenda da maneira que é porque o indiano ele se expressa de uma forma totalmente diferente quando um brasileiro se expressa quando tá brabo né? e o filipino a mesma coisa quando o filipino tá brabo ele não demonstra isso pra ti ele fala na nice way ele fala tipo ai olha só vai lá pra mim por favor por favor tipo no sentido assim ele tá brabo contigo mas ele não vai demonstrar esse lado brabo dele diferente do brasileiro que já chega ah gente vamos, vamos andar vamos começar a trabalhar de novo sabe? é um pouco mais alto assim a maneira com que fala e tudo mais, né? e o que que eu aprendi a bordo trabalhando com essas diversas nacionalidades, tá? a primeira coisa como eu já tinha falado pra vocês é comer com a mão gente eu nunca imaginava na minha vida que eu ia um dia tá comendo com a mão eu sei que quando eu seguia mais ou menos o slam a gente comia com pão sírio, né? colocava ali no homo na comida árabe em si mas não era a mesma coisa que comer arroz, gente arroz com molho com a mão com os dedos então eu aprendi a comer com a mão com o filipino os indianos também comem assim mas foi mais com a minha é... enfim com a minha meu dia a dia com o filipino, tá? eu aprendi também a comer curry sim as diferenças que é de você aprender outra cultura também é isso o paladar muda muito até eu ir pra Turquia mais ou menos eu não comia nada com curry mas quando a gente quando a gente foi pra Turquia lá tem um tempero muito forte árabe e na realidade o curry também é muito forte assim é muito difícil você comer comidinha brasileira ali um arrozinho com alho né um bifezinho uma coisa que não tem muito tempero eles usam muitas especiarias então pra você e pro seu paladar se acostumar a comer com essas especiarias é muito difícil assim como a comida árabe a comida indiana também é e foi num belo dia lá que eu tava enfim tinha saído do trabalho a gente tinha tomado umas cervejas eu e o pessoal do trabalho e a gente foi comer e tinha aquele curry maravilhoso que eu acabei aprendendo a comer naquele dia exatamente que eu nunca vou me esquecer eu até chorei eu chorei eu dizia assim eu não quero comer curry porque que eu tô comendo curry porque eu não gostava eu nunca gostei mas aquele dia tava com tanta fome tava tão gostoso que meio que foi algo que entrou assim e agora hoje em dia eu sempre faço uma comidinha com curry sabe não igual no navio que é muito além do normal né na saleta lá no crumbás que eles colocam curry mas pelo menos com um fundinho de curry eu adoro comer a comida indiana e beriane também eu aprendi a comer aprendi a respeitar a individualidade de cada um a respeito de querer falar sobre um problema querer falar sobre um assunto eles são pessoas muito fechadas comparado com brasileiro eu percebi isso que o brasileiro é muito mais ativo muito mais enfim que fala sobre tudo o sentimento se você tá chateado você tá com cara triste se você tá feliz você tá com cara feliz né você tá sorrindo então no navio as pessoas com outras nacionalidades geralmente eles não demonstram aquilo que eles sentem raramente você vai ver um filipino reclamando que o seu dia foi muito ruim pra você especialmente né especialmente se você não tem a mesma nacionalidade é claro um filipino sempre vai falar com outro filipino sobre os problemas pessoais mas graças a Deus eu tenho essa coisa em mim que eu consegui conquistar muitas pessoas de outras nacionalidades tá não sei se é esse meu amor por outras nacionalidades não sei se é porque eu sou uma pessoa comunicativa que fez eu ter essa enfim esse entrosamento com outras nacionalidades por exemplo eu tenho muitos amigos filipinos que eles não falam pra qualquer brasileiro aquilo que eles acham aquilo que eles pensam sobre uma fofoca ali uma fofoca aqui mas também ajuda pelo fato de eu ser mulher de filipino dentro do navio eu acho que isso influencia muito a minha amizade com eles né eles meio que confiam em mim a respeito dos sentimentos não tô falando confiança de tipo ah me dou bem com todos os filipinos não tá longe de mim eu tive bastante problema já com filipino infelizmente eles têm algumas atitudes que não só eles né mas dentro do navio uma atitude mais machista ou algo assim que não condiz com aquilo que eu penso então se eu pensar diferente obviamente eu vou reagir de uma forma um pouco mais agressiva assim eu vou responder à altura aquilo que eu acho que não tá certo na maneira que eles pensam mas não se respeitando o que eles pensam e tentando mudar a maneira deles mas sim me posicionando e falando que não é isso e não é assim e eu posso eu sou capaz também tá então às vezes uma brincadeirinha né um tipo ah você não vai você tem certeza que você consegue sabe isso aí me instiga muito eu fico muito brava quando isso acontece mas é normal sabe você começa a ver que dentro do navio fora de nacionalidade fora daquilo que eles já são como nacionalidade existe muito um jeito de ser do navio tá a sua personalidade molda totalmente ao navio você vira uma pessoa totalmente do navio as suas atitudes começam a ser do navio sabe é questão de não ter paciência com talvez eu tenho eu tenho muita paciência mas eu digo muita gente já não tem paciência com pessoas que acabaram de entrar outros falam bem rápido outros já são mais assim mafiosos e acabam fazendo as coisas meio que rápido ali ou então outros são mamagaios já sabem como burlar a regra de ser mamagaio e tirar vantagem com isso botando as pessoas novas pra trabalharem mais e deixar você meio que ali e sair assim descanteio e conseguir good life né vida boa por ser esperto por já ter muito tempo de contrato tá eu graças a Deus assim eu sou uma pessoa que eu penso bastante no próximo mas eu também sei muita coisa do navio sei muita coisa de que no meu primeiro contrato eu não sabia e que ao longo dos contratos você vai melhorando e você vai sabendo ali como é o jeitinho de cada pessoa e de cada nacionalidade uma coisa que eu tenho pra falar por exemplo é filipino filipino ele é uma pessoa discreta ele é uma pessoa muito prestativa eles são assim de te incluir nas coisas independente se você for amigo ou não eles estão ali comendo num lugar eles vão te chamar tipo ei vem comer vem experimentar sabe eles são muito assim boa vizinhança né e aquelas pessoas que eles gostam realmente eles são muito mais que isso eles são totalmente prestativos eles são assim de tipo sabe chegar ali e te dar estender a mão pro que você precisar mas também a gente tem que cuidar porque existe muita questão de não demonstrar aquilo que sente então você não sabe se a pessoa tá sendo legal com você ou se a pessoa realmente gosta de você questão de indiano eu acho que indiano são pessoas mais assim com sangue mais quente sabe eu sinto que eles são mais pavio curto tipo brasileiro assim se você fala um pouco mais áspero ou fala algo que eles não gostaram eles falam na hora pra você ei o que que tu quer por que por que tu tá falando assim sabe eles são bem nisso eles são assim são bem direto ao ponto e também indiano é cavaleiro né tipo com as mulheres eles são claro que eles tem totalmente essa cultura um pouco mais machista tanto filipino quanto indiano né nas filipinas vocês sabem que as mulheres não tem muito acesso assim eles não deixam usar coisa muito aberta as roupas né muito aberta eles são mais assim conservadores mas ao mesmo tempo eles tem esse cuidado com a mulher também e também o indiano tem muito cuidado com a mulher eles são mais cavaleiros sabe eles não deixam qualquer uma ficar por aí tipo amiga deles que seja amiga que não precisa ser namorada mas eles cuidam bastante dessa tal amiga entendeu e é isso gente agora por exemplo italianos né os italianos são pessoas mais assim falam alto são mais como é que eu posso falar eles vane eles me chamam de vane por tudo quanto é lugar do navio então tipo eles são bem como é que eu posso falar eles são bem eles são bem extrovertidos e eles falam alto mesmo às vezes quando eles falam com você você acha que eles estão brigando mas é o jeito deles falarem ah vai vai me dai um café ah não uno bicchiere d'acqua ah per favore vanessa tipo eles falam de um jeito muito como se fosse assim eles estão brincando sabe mas é a maneira deles falarem então assim italiano eu gosto muito da nacionalidade italiana sabe não não pela parte de mulher né ser mulher assim mas ter amizade com italianos assim em geral é muito legal conheci poucos italianos que eu acho que não prestaram assim bem poucos a maioria são muito gente boa é brasileiro é aquele vucu vucu né gente vocês sabem como é brasileiro dentro do navio eu já mostrei vários vídeos pra vocês aqui como é como a gente festa o que a gente faz a gente já chega dançando já põe funk qualquer rodinha todo mundo fala qualquer lugar você esteja trabalhando e tiver tipo uns 5 brasileiros a gente vai estar tipo parado sem disfarçar com a vassoura na mão outro com o balde na mão outro com tudo que tá fazendo ali com seu material de trabalho conversando sem pensar no amanhã então a gente é muito assim a gente demonstra muito aquilo que a gente sente sabe isso é bom de brasileiro eu gosto de trabalhar com brasileiro nesse sentido falam mal normal gente todo lugar tem fofoca mas assim o brasileiro é legal que ele tem que falar ele fala tipo ah dá licença ele fica sem falar uns 2 dias depois volta sabe então eu gosto dessa questão do brasileiro a gente realmente tem uma fama meio ruim mas fora a fama gente a maioria dos cargos dentro do navio são ocupados por brasileiros desde manager até enfim hotel director cruise director a gente tem muitos cargos importantes dentro do navio e que são brasileiros então a gente não é tão ruim assim a gente é um bom profissional mas a gente tem que mudar em algumas questões que seria essa coisa de disfarçar né brasileiro não disfarça se quiser conversar conversa se tiver vontade de dançar dança eu gosto dessa autenticidade sabe mas a gente poderia ser um pouquinho menos assim eu sou assim eu sou muito estabanada eu sou muito espatifada então todo mundo que não trabalha comigo sabe que eu sou assim eu também tenho que aprender a disfarçar né pelo menos isso os filipinos me ensinam e nem tem as nacionalidades que são diferentes assim por exemplo o indonesiano eles são pessoas mais reservadas né eles tem um grupo certo ali de pessoas que eles andam muitos são muçulmanos então eles não podem tomar álcool e se tomam eles tentam esconder talvez essa questão né porque enfim a maioria ali tem uma cultura um pouco mais restrita no geral tem os russos que fazem muita festa o pessoal ali que tá sempre que é o pessoal da dança tem muito dançarino russo e eles estão sempre ali festando também assim é como um europeu sei lá um espanhol que dança que canta eles cantam na língua deles lá no crubá é muito legal e eles estão sempre entre eles assim eu vejo que eles não são muito abertos para outras nacionalidades e tem a questão dos latinos que vamos botar aí no geral peruano hondureno e colombiano que eu adoro são culturas assim extremamente abertas mas também são aquela coisa que se tiver que falar alguma coisa eles falam eles não escondem aquilo que eles pensam então eles estão sempre abertos para festar para falar as coisas na sua cara o que eles acham e também são muito festeiros tem sempre uns papi lá com umas bachatas em peruano também sempre tá no bar para poder dançar adoram músicas deles lá que eles ficam cantando também junto regatum e enfim vocês sabem vocês veem meus stories lá no instagram vou deixar meu instagram aqui para vocês eu amo música latina então eu acho que eu tenho um pouquinho de cada cultura por exemplo o indonesiano que é muçulmano eu consigo conversar com ele a respeito disso eu consigo falar às vezes eu brinco e começo a falar bismillah que é as surdas do Alcorão e eles ficam tipo ah como é que tu sabe como é que tu aprendeu não sei o que não sei o que porque eu tive muito contato com a cultura islâmica questão dos indianos eu acho que é a nacionalidade que eu quase não tenho amigos assim que eu ando junto ou que eu converso coisas mais pessoais né eles são um pouco mais reservados mas eu ao mesmo tempo eu tenho bastante amigo indiano também se for preciso meu Deus eu sempre estou lá no cru bar às vezes quando eu trabalhava lá eles deixavam pago para mim tipo ah Vanessa pega uma cerveja bota na minha conta entendeu daí eu podia tomar depois do meu trabalho e tudo mais questão dos latinos meu Deus eu estou sempre na roda deles porque eu amo dançar bachata e eu sei várias músicas latinas os russos são pessoas muito fechadas assim eu não consegui ter amizade assim com eles né muito de perto é filipino nem se fala é a nacionalidade que eu ando a bordo se for preciso teve esse contrato que eu estava um pouco mais separada deles porque era um outro grupo assim tipo não era uma galera tão que eu tinha considerável e ficar junto assim então eu estava mais com brasileiros esse contrato mas todos os meus contratos sempre foram com filipinos tá assim a gente sempre está junto para comer para enfim para curtir e eu tenho muita amizade com filipino em relação saber de problemas pessoais dou conselho já tive problemas também enfim então eu acho que a questão de eu ter o Romarico também me ajudou a me aproximar tanto assim dessa nacionalidade gente é isso basicamente é isso que eu queria falar um pouco sobre as nacionalidades e falar para vocês se é difícil ou não sim vai ser uma tarefa difícil é uma coisa que pode ser um desafio dentro do navio tá gente fora o trabalho em si horas trabalhadas pouco descanso ainda tem essa questão do desafio das nacionalidades e é isso gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo não deixe de se inscrever aqui embaixo no canal e um beijo até o próximo vídeo tchau que tchau tchau